A grande festa do futebol vai ser na nossa casa. Vamos jogar bola, que vai dar certo. Olá, meu nome é Mauro de Almeida. Você não me conhece, mas já deve ter ouvido a minha voz. Porque há algum tempo eu sou a voz do Itaú. Muito prazer. Eu fiz escola de teatro na USP, a EAD. Na dublagem, eu dublei praticamente todo mundo. Eu dublei De Niro, Patino, Michael Caine, Michael Douglas, Mickey Rourke. Bom, pra falar a verdade, eu não sei exatamente quantos anos a gente tá fazendo Itaú. Mas eu lembro quando começou. E era uma campanha que eu... Era um fim por semana, eu dividia a campanha com o Beto O'Hara. E quando terminasse a campanha, eles continuaram comigo. Pra fazer as locuções do Itaú, não tem, assim, uma voz específica, uma voz... característica, tem um jeito específico. Que é pra criar empatia, pra criar proximidade, tornar a marca íntima das pessoas. Eu diria assim, sei lá, tentar misturar uma certa ternura com objetividade. Afinal de contas, a gente tá falando de banco, né? Pra alguém que precisa de banco. Mas, dentro dessa objetividade, tentar essa coisa mais humana, mais carinhosa. Eles chegam tão frágeis e indefesos que nos partem o coração. E nós os aquecemos, alimentamos, entregamos nosso amor e nossa liberdade pra que eles, um dia, sigam seu caminho. Damos tudo, sem querer nada em troca. E nada na vida terá sido o mais recompensador. Seguro de vida, Itaú. Você é importante demais pra não ter.